o carinha me lava o tanque, agora seca ele para não entrar água vou ensinar como que abastece uma moto de alta cilindrada vamos lá, deixa ele só secar ali tá na boa vai, vamos abastecer que tenha mais legal, mancha o tanque ainda não vou pagar no dinheiro parece que o cara não aprende a abastecer moto você me tem que dar uma voltinha 500 anos abastecendo, esse cara não aprende não vai adiantar eu quebrar o sapico aí com o rende de posto aí deu sorte de não manchar, mas lavou, como estava gravando na hora vamos encerrar esse vídeo aqui tá, por lá então fui tchau tchau